Música Eu vejo pai, preste atenção, queridinho Meu pobre papai querido, enxuga as lágrimas no rosto Por que papai, que você chora tão sozinho E conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, é seu filho o que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, por que é que está chorando Música Hoje sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era viver o homem formado Hoje estou grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos loucos silenciaram Seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu